É o Body Wise Body Wise Ele é parante daquela cerveja Body Wise É o Body Wise Ah, ele vai te dar uma cabeçada É, em cima das borras de asfalto É Não, mas ele anda Ele gosta de subir em pedra Ele é manso É o Body Wise Ele é irmão daquela cerveja Body Wise Tá querendo brigar É o Zangado O colchão dele é todo duro O que? O colchão dele é todo duro É, rapaz, é de asfalto É O resto de asfalto Bonito, né? É Vamos lá? Imagina ser amarrado de inteiro assim, sem água Deus me livre Ainda bem que eu não sou bode O bicho é charmoso Olha a barbicha dele É, ela Tá aparecendo com quem? Olha com quem que ele tá aparecendo A barbicha dele É bita, não é bita É bita É bita Tá dando leite não Vai nascer o bichinho Vamos lá, senão vai vir outro trem Nós vamos ficar presos Não vai filmar a tetinha Tô filmando Olha, vem outro trem Nós vamos ficar presos Aqui, ó A teta Tô vendo Tá firmado Tá firmado Vamos lá, senão vai perder o trem O trem vai trancar nós Tchau, bita Pode ser que eu não dei nada Ela não quer